Como você pode aumentar sua energia espiritual? Neste vídeo, discutiremos como aumentar nossa energia espiritual e por que isso é bom. Para ser clara, estamos falando de melhorar a saúde do nosso espírito. Isso pode ser feito por pessoas de todas as afiliações religiosas e não religiosas. A chave é reconhecer a conexão profunda entre a mente e o corpo. Portanto, dormir bem, comer bem e fazer exercícios adequados, são as três coisas mais importantes a fazer. Aqui estão algumas das maneiras de melhorar sua espiritualidade. 1. Conecte-se com pessoas que pensam como você. Quando você se conecta com as pessoas que têm os mesmos interesses e ideias básicas, seu nível de vibração aumenta e, assim, a positividade entra em sua vida. Um curso online, um clube esportivo, um clube do livro, uma aula de culinária, etc., fazem a mesma coisa. Eles ajudam você a estar com pessoas que pensam como você. 2. Passe um tempo refletindo. O ato de refletir sobre si mesmo é muito importante. Para isso, você precisa reservar algum tempo para si mesmo, digamos 10 a 15 minutos todos os dias. Você precisa sentir como está seu corpo, da cabeça aos pés. Isso também é conhecido como exercício de escaneamento corporal. Escrever um diário também é bom e pode ter o mesmo efeito. 3. Seja bom para os outros. Servir aos outros desinteressadamente eleva sua energia espiritual. O serviço não precisa ser limitado a um voluntariado regular, você pode fazer um pequeno ato de bondade todos os dias. 4. Conecte-se com a Terra. A natureza tem uma capacidade muito interessante de neutralizar tudo. Então, isso traz a um estado de calma. E somente nesse estado de calma, você pode se sentir à vontade consigo mesmo. A espiritualidade como uma jornada ao longo da vida. Aprimorar sua espiritualidade não é questão de poucos dias. Leva décadas e décadas, para enraizar até mesmo os mínimos detalhes da espiritualidade. Seu corpo também, se sente uma ferramenta dessa mudança inicialmente, mas você tem que continuar avançando. Ao suportar tudo isso, você finalmente poderá acolher os benefícios de um espírito saudável. Gratidão. Namastê.